Olá, estudantes do Goiastec espalhados por todo esse território goiano. Eu sou Núbia Ponte, sua professora de Biologia, e estamos aqui de volta para mais uma aula. Então, lembrando que a área do conhecimento é Ciências da Natureza, o componente é Biologia juntamente na área com os componentes Física e Química. E para a aula de hoje, o que nós temos? A habilidade posta é a mesma das aulas anteriores, mesmo porque nós ainda estamos trabalhando o mesmo capítulo da apostila. Então, a habilidade ainda é a mesma, não vou fazer a leitura dela novamente, vou só observar aqui, vamos observar os, na verdade, o, né, objetivo de aprendizagem para esta aula. Seguindo, né, compreender os processos energéticos celulares, respiração, fotossíntese, fermentação e quimiosíntese, analisando seus aspectos físicos, químicos e biológicos, para relacioná-los à transformação e transferência de energia nos mecanismos de manutenção da vida. Então, pessoal, só um comentário breve sobre esse objetivo. Nós já vimos o conceito de energia, já vimos que um dos mecanismos que mantém a vida são as reações metabólicas, ou seja, o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro das células dos organismos vivos, tá? E qual é o processo especificamente que nós vamos ver hoje? citado aqui no nosso objetivo, é a fotossíntese, tá? Então, o objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo de maneira ampla, que ainda é metabolismo celular, mas vamos ver sobre especificamente a fotossíntese, tá? Então, olha aqui o gif que eu coloquei para vocês, tá? Consegue reconhecer o que significa esse desenho? Olha só, faça a leitura aí da imagem. Tem aqui uma fonte luminosa, né? Opa! Uma fonte luminosa, uma varinha de condão, um bichinho verde e dentro dele tem um potinho, né? Ele está segurando um potinho, escrito glicose. Está em inglês, mas é glicose. E está enchendo ali o potinho de um pozinho que parece açúcar, tá? Então, você já sabe que representação é essa. E agora, ainda não, vou falar para você ao longo da aula de hoje, tá? Mas primeiro, vamos retomar o que foi visto na aula anterior, tá? Eu falei, então, especificamente sobre metabolismo, os tipos de metabolismo, que são catabolismo e o anabolismo, tá? Sendo que o catabolismo envolve, engloba processos de quebra, ou seja, tem a molécula que é complexa, ou as moléculas complexas, elas sofrem processos químicos, reações químicas de quebra, tá? Então, formando unidades menores. E o anabolismo é o inverso, representado aqui pela imagem, tá? Então, nós temos aí moléculas menores, que com fator energia, né, no sistema, pode formar, então, moléculas que são maiores e mais complexas. Isso aí é a característica do anabolismo. Pessoal, lembra que eu passei uma atividade há umas duas aulas, ou seja, há umas duas semanas, né, para vocês fazerem sala, sobre alguns conceitos em torno do conceito principal, fotossíntese? Eu recebi um feedback bem legal, né, em vídeo, do professor Márcio, tá lá do Colégio Estadual Vale da Esperança, na Crede Formosa, Goiás, tá? Então, eu vou chamar aqui o vídeo para colocar para a gente, tá aí no monitor, que ele montou uma apresentação, né, para me mostrar como que foi a produção dos estudantes lá nesse Colégio Estadual, Colégio Estadual Vale da Esperança e Formosa, tá, pessoal? Então, eu sugeri para vocês durante a aula que os trabalhos fossem feitos em grupos, tá? Mas aí a organização fica com vocês, né, com os mediadores, com os estudantes, tá? Então, ele aí fez o registro de tudo que foi produzido, né, não só pesquisaram os conceitos, não só escreveram a teoria, produziram aí algumas imagens, produziram também o que foi pedido, né, o mapa mental, então aí os estudantes colocando a mão na massa e assumindo, né, o seu protagonismo no processo de construção do conhecimento, porque eu não estou lá com vocês, né, para acompanhar cada um, o processo, né, nem todos os mediadores são biólogos como eu, mas estão realizando um trabalho primoroso ao justamente fazer essa tutoria, nessa mediação com os estudantes em sala de aula, trazendo aí toda essa produção, tá? E lembrando que você, mediador ou mediadora, se também quiser compartilhar comigo, né, esses produtos dos estudantes, essas produções feitas em sala de aula, pode mandar, vocês têm o meu contato lá do grupo, né, do nosso grupo de contato no WhatsApp, grupo de mediadores, podem mandar para mim, que eu dou um feedback e, quando possível, eu coloco até na aula aqui para prestigiar o trabalho de vocês, certo? Então, está repetindo aí já o vídeo, acho que já pode tirar. Então, voltamos aqui para a aula. Tá, então, falando de processos metabólicos, anabólicos e catabólicos. Observa aqui essa animação, essa animação de uma célula, o que ela está fazendo, né? Ela está fagocitando ali estruturas menores. Bom, o contexto em si é bem complexo, não vou entrar nesses detalhes agora, tá? Mas vamos pensar o seguinte, uma célula, quando ela fagocita, ou seja, ela realiza esse processo de englobamento de partículas orgânicas, micro-organismos, como aqui, representados, tá? Isso leva a um processo de digestão intracelular. E esse processo de digestão intracelular é um processo anabólico ou catabólico? Pensa aí um pouquinho. Está acontecendo construção ou quebra de moléculas? Olha, o processo de digestão, tanto a nossa própria digestão, que ela ocorre primeiramente, né, extracelular, a partir do momento em que ingerimos os alimentos, né, pela boca. Então, tem o processo mecânico da mastigação e tem o processo químico que envolve ali uma série de enzimas, tá? Ao longo do nosso trato gastrointestinal. E dentro das células, depois que esses nutrientes chegam, eles podem sofrer também ali processos catabólicos, tá? Nesse caso, por exemplo, protozoários, como uma ameba, que é uma célula eucarionte, como esta representada aqui, que ela tem núcleo, membrana, citoplasma, organelas. Ao fagocitar um micro-organismo, como por exemplo uma bactéria, ela forma ali um vaculo digestivo que vai quebrar as moléculas, fazer a digestão mesmo, tá? E aproveitar esses nutrientes no seu interior para fazer e desempenhar outras funções, além de produção da energia que ela tanto necessita para a realização de processos vitais, tá? Então, esse tipo de obtenção de energia é realizada por seres que são heterotróficos, ou heterótrofos, tá? Então, esses seres heterotróficos, eles não são capazes de produzir a própria matéria orgânica que fornecerá energia para o próprio metabolismo. Eles precisam obter de fontes externas, tá? No caso, a amebo afagocita, no nosso caso, a gente come, a gente ingere os alimentos e faz todo o processo de digestão, tá? E esse processo de digestão envolve processos que são catabólicos. E aqui no caso, outro exemplo, tá? A fotossíntese é um processo, né? É um fenômeno que envolve processos anabólicos, que é a construção de moléculas maiores, mais complexas, a partir de unidades menores, tá? E eu posso ressaltar ainda que as plantas, como seres fotossintetizantes, são organismos capazes de transformar a energia física, no caso, a luz, em energia química, na forma de compostos orgânicos, tá? Então, ela faz a fixação do carbono na sua matéria orgânica, na sua biomassa, tá? Então, eu vou explicar como ocorre hoje esse processo de fotossíntese. Mas vocês podem ver aí pela animação, né? Que para a realização da fotossíntese precisamos de água, que no caso, as plantas terrestres, como esta esquematizada aqui, retiram do solo, precisa também de gás carbônico, que retiram do ar e absorvem pelas folhas, e na presença de luz, tá? Vão, assim, colocar essas substâncias para reagir, a água e gás carbônico, produzindo, então, carboidratos, como, por exemplo, a glicose, e liberando um gás, que é o gás oxigênio, certo? Então, olha aqui esquematizando o que eu acabei de falar, né? Energia física transformada em energia química, essa energia física proveniente da luz, qual é a principal fonte de energia, a energia primária, né? Exterior ao nosso planeta Terra, o Sol, tá? Então, o Sol emite essa luz, você sabe que tipo de luz essa é emitida pelo Sol? O Sol, ele emite uma luz que tem vários comprimentos de onda, né? E dentre esses comprimentos de onda, vou mostrar para vocês, existe uma faixa que é visível, né? Nós conseguimos captar por meio de nossos olhos, interpretar como cores, né? Então, essa energia química é armazenada, ela é produzida e armazenada dentro das células na forma de uma molécula que você já sabe o nome, três letrinhas, tá? A, T, P, é a sigla para adenosina trifosfato, tá? Esse processo de conversão de energia física para energia química, ou seja, de luz para carboidratos, ocorre em organismos que são heterótrofos ou autótrofos? Olha só, autótrofos, né? Ou seja, é um processo autotrófico. Mas qualquer organismo autótrofo faz esse processo? Não, pessoal, apenas aqueles que são chamados foto, fotoautotróficos, tá? Porque nós vamos ver mais adiante que existem outros mecanismos autotróficos sem ser a fotossíntese, tá? Então, aqui só para exemplificar, vocês já sabem muito bem, né? Quais são os principais organismos que realizam a fotossíntese? São todos os vegetais, todas as plantas, né? O reino planta todinho, tá? Todas as algas, sejam elas uni ou pluricelulares, tá? Embaixo também tem imagens de algas, essas verdinhas do canto direito, tá? E cianobactérias, que são organismos procariontes, tá? Organismos procariontes se diferem do restante representado aí na imagem, né? Pelo tipo de célula, célula procariótica. Enquanto que plantas, algas, sejam elas pluri ou unicelulares, elas têm células eucarióticas. E por isso o mecanismo de fotossíntese ocorre, mas ocorre de maneira diferenciada. Então, o foco aqui na aula de hoje é a fotossíntese realizada por seres eucariontes, que têm, então, membrana, citoplasma e um núcleo organizado, como vocês já sabem, tá? Então, vou falar da fotossíntese que ocorre principalmente nas plantas, tá certo? Então, falando aqui sobre a luz, né? E a importância da luz pra fotossíntese, ou seja, a fotossíntese e o espectro eletromagnético, o espectro luminoso, né? Para a ocorrência, a fotossíntese, então, necessita obrigatoriamente de luz em um determinado comprimento de onda e também precisa de um pigmento acessório, que é chamado de clorofila. Vocês sabem qual é a cor da clorofila? A clorofila tem cor verde, tá? E esse pigmento verde absorve determinados comprimentos de onda. Você deve estar pensando, ah, se a clorofila é verde, né? A gente, vamos pensar assim, de maneira bem rápida. Então, ela absorve a luz verde, né? Não, 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 não. Por quê? Você já sabe. Isso é um conceito de física. Se você não estudou, ainda vai estudar, tá? Você enxerga as cores dos objetos de acordo com o comprimento de onda que os objetos refletem, né? De volta para os seus olhos, tá? Então, se você enxerga um objeto ou uma superfície, no caso, a folha verde, é porque aquele objeto ou superfície está absorvendo todos os comprimentos de onda do espectro visível e está refletindo o verde para você, tá? Então, quais são os comprimentos de onda que melhor absorvem a energia luminosa? Considerando que existem quatro tipos de clorofila, e aqui no gráfico eu vou mostrar duas, a clorofila A e a clorofila B. A clorofila A é a principal, tá? Observa aqui no gráfico essa curva de cor verde, verde claro, que sobe ali, tem um pico entre 400 e 500. Deixa eu mexer nessa telinha aqui para ver se eu consigo pegar uma canetinha. Está diferente esta tela. Não... Bom, depois eu resolvo isso. Então, observa aí esse pico dessa curva verde claro, tá? Entre 400 e 500 nanômetros, que é a medida de comprimento de onda, tá? Então, é nesse comprimento de onda que ocorre uma melhor absorção da luz, logo, uma maior taxa de fotossíntese, tá? Perceba que as curvas estão mais altas aí, justamente entre 400 e 500, que são os comprimentos de onda referentes às cores lilás, né? Do lilás ao azul. E isso diminui ali no comprimento de onda de 500 a 600, voltando a ter uma melhora ali a partir aproximadamente de 650 a 700 nanômetros, que é o comprimento de onda referente ao alaranjado e vermelho, tá? Então, são nesses comprimentos de onda que a clorofila melhor absorve a luz e melhor é a taxa de fotossíntese realizada pela planta, pelo vegetal, tá? Então, vou propor aqui uma atividade integradora extra, tá? Então, mediador e mediadora, quando eu estava elaborando esta aula, surgiu esta ideia, né? E as aulas, elas são assim, dinâmicas, às vezes, vocês sabem, né? Surgem ideias no meio de uma fala durante a aula. Eu coloquei aqui, por isso não tem essa indicação dessa atividade lá na orientação quinzenal, tá? Mas sem problemas. Eu coloquei outras indicações de atividades extras que podem ser realizadas no contraturno ou em momentos que acharem propícios, tá? Aí na sala de aula, lá no nosso Google Classroom, tá? Coloquei lá no mural. Mas eu aproveito e coloco essa aqui também, tá? É uma atividade integradora extra, integrando aí os conhecimentos de física e biologia. Eu coloco aqui um problema, né? Então, um problema que vai gerar uma pesquisa. E uma pergunta bem simples, que até muitas crianças já fizeram, tá? Então, a pergunta é, por que o céu é azul? E eu ainda coloco aqui entre parênteses. Mas também pode ficar alaranjado, avermelhado e até rosado. Por quê? Tá? Coloquei imagens, tá? Essas imagens aí são autorais, tá? Eu peguei aí, tirei uma foto mostrando o céu aqui de Goiânia. Goiânia, essa primeira foto, né? No momento, assim, de entardecer, ou melhor, nascer do sol. E essa árvore tirei lá no município de Piracanjuba, tá? Em um momento de pôr do sol. Pessoal, então, vamos fazer aí essa atividade extra. Fica, então, como uma pesquisa, tá? Respondendo aí este questionamento. Por que o céu é azul? E para responder essa pergunta, você vai precisar de conceitos da física, você vai precisar de conceitos da biologia. E o interessante é você conseguir relacionar isso com fotossíntese, tá? Então, certinha essa atividade aí para fazer em sala, tá? Então, anotem aí, vai ficar depois disponibilizado o slide para vocês terem acesso, mediadores e mediadoras, novamente a esta questão, tá? Mas, continuando aqui a aula, um fato importante. A fotossíntese, ela é a responsável direta por manter o fluxo energético dos ecossistemas. E o que isso implica? E daí, o que isso implica? Vamos observar. Olha aqui a imagem, a partir do sol. Achou o sol aí? Tá? Então, o sol, ele fornece um dos componentes abióticos dos ecossistemas. E nós vamos estudar ecossistemas no quarto bimestre, tá? Então, já presta atenção aqui na introdução. Os ecossistemas, eles então são formados por componentes que são bióticos e abióticos. Ou seja, componentes vivos, os bióticos, e não vivos, os abióticos. Quais são os componentes abióticos? A luz, a água, o solo, os minerais, as rochas, o ar, tá? Tudo isso compõe os ecossistemas. E a luz, principalmente, ela é transformada de energia física para energia química pelos organismos que são chamados de produtores. Quem são os produtores? A base da cadeia alimentar? Aqueles que produzem a matéria orgânica, ou seja, os organismos autotróficos. No caso, fotossintetizantes, como as plantas. Tá? E aí? Como eu já disse anteriormente, as plantas, elas servem de alimento para outros organismos. E essa sequência de organismos onde um serve de alimento para o outro, você já sabe o nome, né? Cadeia alimentar. Então, aquela energia que estava lá na forma de luz no sol, de maneira indireta, chega até você, tá? Por meio da energia química que foi armazenada no organismo dos vegetais ou no organismo dos animais que se alimentaram de vegetais e depois também puderam servir de alimento para os demais organismos na cadeia alimentar. Tá? Então, percebe que essa energia, ela flui, tá? Então, daí da fonte externa, o sol, para todos os organismos vivos. E isso implica o quê? Que sem luz solar, provavelmente não haveria vida no nosso planeta Terra como nós a conhecemos. Porque dela depende a realização da fotossíntese e a produção básica de matéria orgânica. E eu vou mostrar como isso é abordado, por exemplo, de maneira prática aqui no Enem, tá? Então, tem aí na sua apostila, página 172, tem uma questão resolvida, tá? Então, vou comentá-la, que fala sobre esse momento de extinção dos dinossauros, tá? Seguinte, paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta Q. Então, olha só, estudos com base em fósseis indicam a existência de organismos que não existem atualmente, mas que existiram há milhares ou milhões de anos atrás. Esses vestígios, então, os fósseis, são encontrados petrificados ou na forma de vestígios de impressões em rocha, tá? Às vezes, até mumificados, né? Preservando, assim, grande parte do organismo, tá? Mas, então, com o estudo das camadas geológicas, nós podemos encontrar esses fósseis em alguns tipos de rocha. E os fósseis de dinossauros permitem que a gente reconstrua, né? E tente ali vislumbrar como poderia ter sido esse ecossistema de bilhões de anos atrás, tá? Então, o fato é, um asteroide atingiu a Terra, tá? Nós temos, então, as evidências disso na forma de crateras, tá? E uma cratera principal, não só o impacto, é, causou, obviamente, né? Quem estava ali embaixo do meteoro, obviamente, né? Instantaneamente pulverizado, mas e os organismos mais distantes? Onde ele, o que aconteceu com eles, né? Como vocês já viram ou podem ter visto aí uma erupção vulcânica, né? Mostrando na televisão ou nas mídias sociais, grande quantidade de poeira levantada e cobre ali, né? A atmosfera. Pensando isso em escalas muito maiores, tá? Isso levantou tanta poeira que bloqueou a passagem da luz. Bloqueando a passagem da luz por alguns dias, o que acontece com as plantas? Elas morrem, tá? E as plantas morrendo afetam diretamente os organismos que são herbívoros. E os dinossauros de grande porte, né? Precisam de muito alimento para produzir a energia necessária para o metabolismo deles. E, na sequência, morrendo os herbívoros de fome, né? Os carnívoros também deixariam de obter alimento. Sobrando aí nessa cadeia alimentar, por último, aqueles organismos que seriam, então, os detritívoros, né? Os carniceiros que se alimentam de carcaças. Mas chegaria um ponto que até as carcaças estariam em decomposição, não sobrando mais alimento. A não ser para fungos, né? Que fazem a decomposição da matéria orgânica, bactérias. E organismos muito pequenos que conseguem se manter com pequena quantidade de alimento. Isso, então, abre o espaço para a evolução de organismos diferentes daqueles que estavam ali reinando, né? No nosso planeta Terra. E, por isso, a resposta correta é qual aqui, pessoal? Coloquei aqui no próximo slide. Eu nem coloquei. Não coloquei, não. Vamos achar aqui. Letra B. Reduziram a penetração da luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das teias tróficas. Tá? Teias tróficas é o conjunto de cadeias alimentares, né? Porque você sabe, na cadeia é uma sequência. Mas nem sempre aquele organismo só serve de alimento para aquele outro, né? Às vezes serve de alimento para outros. Outros organismos se alimentam de uma mesma espécie. Por isso, é uma teia toda interligada. Tá certo? Resposta aí. Tem um comentário também por escrito na sua postila. Ok? E falando aqui das etapas da fotossíntese. Pessoal, de maneira geral, global, primeiramente. A fotossíntese é um processo que, para ocorrer nos vegetais, precisa, então, que estes recebam gás carbônico. Tá? Essa molécula aí é o CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono. Tá? No caso, aqui representado nessa equação simplificada, preciso de seis dessas moléculas. Por isso que está seis CO2. Reage com. Esse maisinho aí representa isso, tá? Reage com água. H2O é o que? Água. Molécula de água. Seis moléculas de água, nesse caso. Então, a reação entre estas duas substâncias, aqui estão do lado esquerdo da seta, nós temos os reagentes. Tá? Para isso, na presença de luz, por isso que essa setinha é amarela, né? Está entrando aí. E resulta na produção de moléculas de glicose. Qual é a fórmula molecular da glicose? É C6H12O6, tá? Que representa, então, um monossacarídeo, ou seja, uma unidade de açúcar simples. E também produz seis moléculas de O2. O que é o O2? Gás oxigênio. Tá? Então, aí embaixo, precisamos de gás carbônico reagindo com água na presença de luz e pigmentos fotossintéticos para haver a produção de glicose, mais água e gás oxigênio que será liberado para a atmosfera. Tá? Mas o que a gente precisa evidenciar aqui? O que faz parte desse processo? Para começar, uma folha, tá? Então, vocês conhecem folhas de diferentes tipos e formatos e texturas e até cores, né? Porque vocês sabem, a clorofila A é o principal pigmento, ela é verde, tá? Então, existem outros tipos de pigmentos, além dos tipos de clorofila, tá? Como carotenoides e xantofilas, que fornecem a cor avermelhada, amarelada, não só a folhas, mas como outras partes da planta, tá? Como caules, sementes, frutos, tá? Mas vamos falar aqui da folha, tá? Que o principal vai acontecer ali nela. A folha, ela é formada por tecido vegetal. Vou passar aqui tudo que tá, a animação ficou desconfigurada, vou colocar todas as imagens. Isso, agora que apareceu ali. Aqui, tá? Então, a folha, saindo a setinha da folha, indica ali uma célula vegetal. Toda célula vegetal é eucariótica, tem núcleo organizado, tá? Mas além do núcleo da membrana e do citoplasma, elas têm também parede celular, que mantém o formato da célula. Por que isso é importante? Olha, nós, por exemplo, animais, temos células eucarióticas sem parede celular. Mas nós temos outra forma de estruturar o nosso organismo, como, por exemplo, por meio do nosso esqueleto, tá? Então, o esqueleto nos sustenta. Então, as plantas não têm esqueleto. Então, uma das formas de ficar ali rígidas, né? Ficarem rígidas e manterem a sua forma, é por meio das paredes celulares também, tá? Então, o que tem de importante, além de núcleo e citoplasma e organelas em geral? Tem uma organela importante, que é o vaculo, tá? Que ocupa grande parte do citoplasma da célula vegetal, é armazenar água e sais minerais. E tem aquela organela especial, verdinha, que é o cloroplasto. Então, descendo aqui para o canto esquerdo, pessoal, observa aí o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela membranosa, que tem no seu interior uma estrutura formada por bolsinhas empilhadas também, membranosas, que o conjunto delas recebe esse nome de grânum, tá? Então, nós temos aí o grânum, que é formado por estruturas chamadas de tilacoides, tá? Então, cada bolsinha empilhada aí é um tilacoide. Bem no meio aí você vai ver, tá? Essa é a indicação. Então, temos aí um grano. O plural de grano é grana, tá, pessoal? É porque vem do latim, é assim mesmo, tá? Mas não é dinheiro não, viu? Grano, essas bolsinhas aí empilhadas, como se fossem moedinhas mesmo, dá até para fazer essa referência, tá? São os tilacoides. E na membrana dos tilacoides, existem ali estruturas lipídicas e tem ali também estruturas proteicas que formam um complexo chamado complexo antena, tá? É porque parece uma anteninha mesmo. E recebe o quê? A antena recebe sinal. Nesse caso, elas recebem a luz solar. Tem ali o esqueminha, então, de uma molécula de clorofila que até parece uma nota musical, tá? Então, essa molécula é responsável por receber e captar a luz do Sol. Resumindo aqui as etapas da fotossíntese, então, tá? São duas etapas. Uma delas chamada de reações de claro, tá? Porque vão acontecer especificamente na presença de luz. E outra etapa chamada de um grupo de reações de escuro. Não quer dizer que só vai acontecer no escuro. Quer dizer que não depende da luz para acontecer, tá? Nessa primeira etapa, que é a etapa de reações de claro, o que acontece? A planta recebe ali, por meio daquelas estruturas que eu detalhei no slide anterior, a luz solar. E essa luz solar possibilita a quebra da água. Então, nós vamos ter a quebra da molécula de água. Então, olha só, quebra é anabolismo ou é catabolismo? Lembra? Catabolismo, tá? Então, a fotossíntese, ela produz, mas ela também, ao longo do processo, vai ocorrendo, assim, reações metabólicas diferenciadas, tá? Então, catabolismo, quebra da molécula de água, tá? E ocorre também a fotofosforilação, tá? Ou seja, dois processos. A fotólise da água, que é a quebra da água por meio da energia solar, e a fotofosforilação, que é a adição de um fosfato inorgânico. Lembra lá do PI, que você leu na pochila, tá? Fosfato inorgânico é adicionado a um ADP. Não é ATP, ADP, adenosina de fosfato. Pra poder virar o quê depois? ATP, né? 2 mais 1, 3, né? Então, nessa reação de claro, são produzidos aí moléculas de ATP e são produzidas também moléculas de NADPH2, tá? Por quê? Porque aquela molécula transportadora de elétrons, lembra? O NADP, ela entra nesse processo aqui, das reações de claro. Esse NADP vai captar ali os átomos de hidrogênio resultantes da quebra da molécula de água. Porque a molécula de água é H2O. Quando ela é quebrada, ela libera o O. O O é o quê? Oxigênio. E esse elemento oxigênio vai compor as moléculas do gás oxigênio, que será liberado mais adiante aí no processo, tá? Então, acontece a quebra da molécula de água e a formação de ATP. Isso vai ser IDNA de pH2, né? Porque agora o transportador catou ali os hidrogênios da água. Isso tudo vai para a fase 2, reações de escuro, tá? Então, eu preciso de energia. A célula produz energia na forma de ATP e transporta hidrogênios para fazer a fixação do carbono. E esse carbono provém de onde? O carbono provém do CO2, tá? Do gás carbônico, que é uma molécula inorgânica. E a planta passa a utilizar esse elemento carbono para compor moléculas orgânicas, tá? Moléculas orgânicas são aquelas caracterizadas por serem produzidas por seres vivos, principalmente, mas tem cadeias carbônicas, tá? Então, a molécula de glicose tem seis carbonos, tá? Então, vai entrar ali uma série de reações para poder fixar esses carbonos das moléculas de gás carbônico, gastando a energia ou ATP produzido no processo anterior, utilizando os hidrogênios recebidos do processo anterior, e assim, finalmente, a gente tem moléculas de glicose. Aqui, esse mesmo processo, representado de simplesmente um outro desenho, né? Um outro esqueminha, mostrando aí o esqueminha dentro de um cloroplasto, ou seja, a luz absorvida ali pelos tilacoides, tá? Onde ficam as moléculas de clorofila. O processo que precisa dar luz às etapas de claro ocorrem ali nos tilacoides do cloroplasto, e o outro processo, a etapa de escuro, né? Que não depende diretamente da luz, ocorre no estroma do cloroplasto, que é todo o espaço em volta ali dos tilacoides, tá? Então, fora dos tilacoides, todo o espaço interno ali da orgarela, estroma, tá? Em uma série de reações químicas que ficaram caracterizadas como ciclo de Calvin, na verdade, ciclo de Calvin Benson, dois nomes, tá? Que se referem aos sobrenomes dos cientistas, no caso, os bioquímicos estadunidenses, que elucidaram todo esse processo de reações químicas que ocorrem nessa etapa caracterizada como fase de escuro, ou etapa de escuro, tá? Então, sem luz, não ocorre fotossíntese. Ah, professora, mas você está falando que tem a etapa de escuro. Mas sem a etapa anterior, a segunda etapa não ocorre, tá? Porque sem a primeira etapa não tem produção de ATP, não tem quebra da molécula de água, não tem liberação de íons de hidrogênio para serem utilizados na segunda etapa e montar, assim, as moléculas de carboidrato, tá? Pessoal, a minha fala de explicação, apresentação do conteúdo, ela se encerra aqui, porque agora o momento é com vocês, aí, na atividade, nas atividades da apostila. Eu vou apresentar antes de vocês começarem a atividade para essa aula, uma atividade extra. Essa está lá listada no Google Classroom. Ela é uma atividade prática, ela não é obrigatória, tá? Já orientei os mediadores via orientação quinzenal, que se quiserem desenvolvê-la, ela rende trabalhos belíssimos, mas pode ser feita no contraturno e precisa de organização prévia, né, de material. É uma atividade prática que envolve cromatografia, cromatografia, exatamente, que seria aí o estudo de pigmentos que compõem misturas, né, soluções. E, como por exemplo, pigmentos, clorofila, carotenoides e xantofilas, tá? Então, cromatografia, separamento, separação de pigmentos vegetais, tá? Por meio de uma técnica que está descrita aí na apostila e tem até uma indicação de um protocolo mais elaborado, né, num link que você acessa. Não vou detalhar aqui agora, né, porque essa atividade, ela não é obrigatória, ela é uma atividade extra e que culmina com a elaboração de um relatório com base em questionamentos que são postos lá também no seu material, tá aí, tá? As seguintes questões podem orientar tanto as discussões quanto a produção dos relatórios, tá? A atividade pode ser feita em duplas, pode ser feita individual, pode ser feita em grupos maiores, tá? Da maneira que vocês acharem melhor para organizar aí. Mas a atividade para agora, tá? É a atividade integradora da página 175. Aqui está o tempo estimado de duas aulas, ou seja, ela também gera uma atividade extra para ser realizada no contraturno. Então, tem bastante atividade extra do componente biologia aí, tá? Então, vamos começar agora e precisamos da leitura de dois textos, tá? Primeiro momento. Primeiro momento é a leitura dos textos. Um, fatores que influenciam a fotossíntese e o texto dois, luz, componente indispensável da fotossíntese. Esses dois textos estão aí, tá? Na sua postila. E, terminando a leitura, vamos para o segundo momento ainda em sala de aula e o terceiro momento que pode ser feito no contraturno, tá? Ou em casa. Vocês podem organizar aí. Para o segundo momento, eu sugiro, inclusive, algumas metodologias ativas em alguns links que estão postos aí na sua postila, né? Tem a indicação da referência. Mas eu já vou falando aqui. Pessoal, mediadores, estudantes, a leitura dos textos, ela pode ser muito mais do que uma leitura chata e cansativa. Vocês podem organizar isso de uma maneira diferenciada. Por exemplo, pode ser feita uma leitura em um esqueminha de, tipo, roda de conversa, né? Uma roda de leitura. Um começa, o outro continua. Uma leitura compartilhada. Pode ser feita em duplas, tá? Separa os estudantes em duplas e um texto para cada dupla, tá? Aí eles estudam aquele texto, fazem o fichamento daquele texto. Depois troca a dupla, né? Senta um coleguinha aqui e lê um texto com um colega aqui e lê o outro texto. Para um explicar o texto para o outro, tá? Isso é uma forma. Tem também, eu citei para vocês, a metodologia do World Café, tá? Onde é possível, em turmas que são maiores, tá? De turmas de 25 com mais estudantes, é possível você organizar grupos de 4, 5 estudantes em torno de, é como se fosse uma mesa, né? De conferência, cada grupo. E aí, tem o redator, eles leem o texto e discutem entre eles. Esse redator anota os tópicos sobre a importância daquele texto, tá? E aí, gira o grupo, senta outros componentes com esse redator para continuarem dando mais contribuições, tá? Então, você pode estipular aí, cada grupo que passar pelas mesas dá pelo menos 3 contribuições ou 3 tópicos importantes sobre o assunto, tá? E aí, no final, os colegas elegem ali aqueles que vão representar, né? Dos diferentes grupos, apresentando as principais ideias elencadas aí na turma. E, se a turma for grande, dá para fazer metade dela lendo um texto, a outra metade lê o outro texto. Assim, os dois textos são apresentados para a turma, tá? Então, tem várias formas de realizar isso aí. Ou, individualmente, todo mundo lê os dois textos e depois parte para a discussão em grupo, em roda de conversa. A metodologia, a criatividade é por conta de vocês, tá? Aí, no segundo momento, para fazer essa discussão. E o terceiro momento é pensando como cientistas. Coloquei aqui em grupos que podem ser os mesmos da discussão anterior. Os estudantes devem considerar os seguintes fatos. 1. As plantas aproveitam a energia luminosa para a produção de matéria orgânica na fotossíntese. Isso é fato. 2. Nota-se excelente atividade fotossintética nas faixas do espectro correspondente à luz violeta e azul e à luz vermelha e à pouca atividade na faixa do verde. Então, são dois fatos a serem considerados. Proponham um ou mais experimentos que possam ser utilizados para se confirmar estes dois pontos acima. Então, vamos... Por que o nome está aqui pensando como cientistas? Faz de conta que estes dois fatos são duas hipóteses. Hipóteses são tentativas de se explicar algum processo, algum fato na natureza. Eu já botei o fato aqui para vocês e vocês vão pensar como que poderiam organizar um experimento, alguma maneira de confirmar aqueles fatos. não precisa levar a cabo, ou seja, não precisa fazer o experimento. É só a proposição mesmo, detalhamento de como poderia ser feito. Precisa de pesquisa, dá para fazer isso, pessoal. Então, para fazer a atividade hoje é isso. Mas antes de encerrar aqui a minha fala, vou comentar só mais uma coisinha sobre o simulado que já vem aí, né? O conteúdo do simulado não é este fotossíntese, o conteúdo, eu já falei, é aquele das primeiras aulas, lá na primeira semana, teorias evolucionistas. Está aí uma dica, ou melhor, três dicas, tá? Foquem aí no lamarquismo, principalmente na lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos, explicados aí por Lamarck. Quanto ao darwinismo, foquem no processo de seleção natural, como que Darwin explicaria toda a biodiversidade existente, como que esses organismos conseguem sobreviver no ambiente, qual que é o papel do ambiente na seleção de características dos indivíduos, tá? Lembra que as ideias de Darwin em Lamarck quanto ao ambiente, tá? E a modificação dos organismos ao longo do tempo é diferente, tá? Para Lamarck, por exemplo, o organismo se modifica em prol do ambiente, com foco no ambiente, tá? Para Darwin, o contrário, o ambiente está ali, está posto, ele não muda por causa dos seres vivos, não a curto prazo, o ambiente está posto ali. Então, temos vários organismos vivendo ali, alguns já têm características mais vantajosas, mais adaptativas do que outros, ou seja, esses que estão mais adaptados são selecionados pelo ambiente, certo? E, por fim, o neodarvinismo que considera a mutação e recombinação gênica para explicar aquilo que Darwin não conseguia, não tinha conseguido explicar até então, tá? Que, como que todas as características, né, da biodiversidade surgem por meio, então, dos conhecimentos que vieram depois com os avanços no campo da genética, tá? Explicando aí o que é a mutação gênica, o que é a recombinação gênica, certo? Aumentando assim a variabilidade das características. Eu encerro a minha fala de hoje, vamos partir aí para a atividade, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.